Então, nessa aula a gente vai ver algumas limitações para packings, não só de packings de corpos convexos, como a gente vai tentar focar depois em esferas, em bolas, né? E talvez na próxima aula eu fale também sobre packings de outros tipos de conjuntos que você pode pensar, como por exemplo, se você usa bola unitária com respeito a alguma norma, tipo a norma P do espaço, aí você pode pensar sobre estimativas assintóticas, né? Porque você pode se imaginar, bom, é muito difícil produzir lowers e upper bounds, cotas inferiores e superiores para packings para conjuntos convexos em gerais, né? O conjunto pode ser bem estranho. Então, você tem que encontrar uma maneira de colocar uma certa família de conjuntos em cada dimensão e tentar pensar como essas cotas se comportam assintoticamente. E é isso que a gente vai tentar ver hoje. Então, a gente vai começar com o primeiro e mais simples resultado. Eu até escrevi na última aula. que o Kissing number de qualquer corpo convexo é menor ou igual a 3 elevado a n menos 1 e vale a igualdade. igualdade. Essa parte eu não vou mostrar. A igualdade foi mostrada pelo Roma. A igualdade vai valer sem somente ser, sem somente ser, k é um paralelograma. É assim que você escreve para ler o programa. É assim que você escreve para ler o programa. Para ler o programa. Beleza? Então, vamos tentar mostrar isso. Então, você tem o seu corpo convexo, imagina que ele está aqui, e aí você tem algumas cópias dele, somente por translações, que estão tocando o corpo central. Então, esses são cópias de k. E aí, qual é a ideia? Suponha que você tenha um ponto y aqui, que é um ponto que toca. e z é qualquer outro ponto dentro do corpo. Então, seja y pertencente à interseção de x mais k com borda de k. e z é qualquer outro ponto aqui. Então, vamos desenhar só esses dois. Então, se você olhar para esses dois vetores aqui, a conclusão deveria ser que esse vetor aqui, que conecta y, isso aqui é o y, y para o z, ele está no máximo em duas vezes o k. Porque ele é a diferença de dois vetores dentro desse transladado do k. Então, z menos y vai ter que pertencer a duas vezes o k. E como você mostra isso? bom, z vai ser x mais um a, y vai ser x mais um b, a e b em k. Então, z menos y vai ser b menos a. z menos y, não vou ser a menos b, desculpa. a menos b. Mas eu sempre assumo que k é simétrico, né? Para mim, eu sempre assumo que k é simétrico. Então, menos b, em particular, menos b pertence a k, né? Porque eu estou sempre assumido que o k é simétrico. Então, esse aqui é, na verdade, a mais menos b. Aí você pode fazer aquele truque, multiplicar por 2 e dividir por 2. Então, isso que está aqui dentro pertence a k, por hipótese, k é convexo. Então, é duas vezes um vetor de k. Então, isso aqui pertence a 2k. E aí a gente mostra isso. Então, qual é a ideia? A ideia é simples. A ideia é mostrar que toda essa figura está dentro de 3k. Então, se essa figura estiver dentro de 3k, então a soma dos volumes vai ser menor ou igual que o volume de 3k. que é 3an. Que é 3an, você tem que calcular a densidade. Na densidade, você, no máximo, 3an menos 1. Porque você tem que tirar o central, né? Então, a gente conclui que isso aqui está contido em 3k. Então, como que a gente mostra isso? Bom, z era um ponto qualquer em uma das translações de k que toca o corpo central. z é y mais z menos y. Aí você faz o seguinte truque. Esse aqui você divide por 3 e multiplica por 3 ou divide por 2. Deixa eu ver qual é certinho aqui. Tem um truquezinho que você faz para mostrar isso bonitinho. É, você escreve 2 terços vezes 3 sobre 2 z menos y. E esse cara você escreve como 3, 1 terço. Tá? Então... z é uma combinação convexa, 1 terço, 2 terços, de dois pontos. 3y e 3 meios de z menos y. Ambos pertencem a 3k. Porque, bom, esse claramente pertence a 3k. E esse aqui pertence a 2k. Então, se eu dividir por 2 e multiplicar por 3 pertence a 3k. Daí acaba a prova, né? Porque aí a densidade, a densidade... O número de... desculpa. O número de cópias... A gente faz a seguinte conta. O volume... Então... Vamos escrever aqui. M vezes o volume de k é menor ou igual... M mais 1, né? Então, se... M é o número de cópias que você tem aqui. Deixa eu ver aqui. Então, suponho que você tem M cópias de k tocando o corpo central. M mais 1 é menor ou igual que o volume de 3k. E daí você conclui que M é menor ou igual que 3 elevado a ele mesmo. E aí, basicamente, acaba a prova. Então, bem simples. A parte mais chatinha é você mostrar que se a igualdade vale... Você imagina, se a igualdade valer... Por essa desigualdade... O volume teria que valer igualdade aqui também. E aí, se vale igualdade, não pode ter nenhum espaço sobrando aqui. Então, tem que ser o caso que você, na verdade, vai ter um certo lattice aqui, que você transladou uma região fundamental para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. E foi assim que você fez o key sem number. Então, tem que ser um paralelogramo. E esse 3 elevado a N aqui, para corpos convexos em geral, é a melhor cota que tem até agora. É, porque se você pensar em geral, não dá para fazer muito. Bom, o paralelogramo é satisfeito, né? Então, de alguma forma, para diminuir isso, você tem que botar restrições. Deixa eu ver outro comentário aqui... Tá, e agora vamos tentar melhorar isso para as esferas. Esse que eu quero mostrar primeiro. Isso. Vamos tentar melhorar essa cota... Cota inferior primeiro ou superior? Vamos fazer cota inferior primeiro. Nunca deram nenhum tipo de cota que envolvia com o fator do negócio, não? É... Assim, se você assumir que cada ponto do complexo tem uma certa curvatura, de alguma forma, está limitada por uma quantidade C. Ou seja, não pode ser planada, né? O prato que quer entrar um buraco tem que ser, de certa forma, não pode ter curvatura onde está intersectando. É. Se o corpo convexo tivesse uma cota inferior na curvatura, se todo o corpo tivesse curvado, seria razoável ter alguma melhora que envolvesse isso daí, não? Eu diria que sim. Por exemplo, para normas P, a gente vai ver que a gente consegue melhorar. A gente vai melhorar o que eu vou fazer agora. Mas, para corpos convexos, em geral, eu não tenho ideia. Não sei. Não vi nada até agora sobre isso. Diria que é muito difícil. Não sei o que foi provado pelo... Bom, não sei pronunciar esses nomes, então vou dizer como eu quero. Então, eles mostraram que... Que esse number da esfera é maior ou igual ao Q. E essa vai ser uma coisa que a gente vai fazer constantemente. A gente vai escrever dessa forma. Esse 2.0.2075, isso aqui é log de 2 sobre raiz de 3. Log na base 2 de 2 sobre raiz de 3. A gente vai escrever dessa forma porque aqui eu estou mais preocupado com a forma assintótica. Então, é esse coeficiente aqui que é o mais importante. Esse pequeno O de 1 quer dizer que ele vai para zero quando N vai para infinito. Então, ele não interfere no assintótico exponencial dele aqui. Geralmente, ele vem de coisas polinomiais ou logarítmicas. Daí, como que a gente faz isso? Bom, a ideia de fazer isso é basicamente a mesma ideia que a gente vai ver depois do greedy algorithm pro sphere packing. Você simplesmente coloca o maior número de bolas possível e faz um truque com dilatações e obtém essa cota. Então, suponha que... Sei lá, I igual a 1 até L. Eu vou usar esferas de raio 1.5 dessa vez. Então, essa é uma configuração... que não pode ser melhorada. Isso significa que é maximal. Então, eu coloquei o maior número de bolas em torno da bola central. Tem aqui o desenhozinho. Só pelos desenhos você consegue já imaginar que a resposta em dimensão 2 é 6, né? Você não consegue fazer um desenho que cabe mais de 6. E a gente vai ver essa prova mais tarde depois. Mas suponha que você tem uma configuração dessa. Então, deveria ser verdade o seguinte coisa. Se eu ampliar cada uma dessas bolas duas vezes o tamanho... Então... Por exemplo, suponha que eu amplie essa aqui por duas vezes o tamanho. E essa aqui por duas vezes o tamanho. E assim vai. Então, elas estão se intersectando bastante. Então, se a bola central e o amarelo... Que era essa. Eu ampliar ela também duas vezes o tamanho. Você consegue ver que agora a gente... As bolas... Em roxo aqui, cobrem... A fronteira... Da bola duas vezes o tamanho. Então, você agora produzir uma cobertura da bola unitária... Por caps. A interseção dessas bolas... Caps são as calotas. Então, a interseção dessas bolas roxas com a bola central... A fronteira da bola central vai ser um cap. Então, você vai ter uma coisa desse tipo. Você vai ter... Você vai ter... Então, você tinha... Você... Tinha uma coisa assim... E aí, você... Então, esse era o quê? Não. Vou botar mais embaixo. Você tinha uma coisa assim... Essa era a bola de raio meio. E aqui, você tinha outra bola de raio meio. E aí, você ampliou por dois. E é isso que acontece. Então, quando você considerar todas as bolas que tocam aqui... Se é maximal... Quer dizer, não consigo colocar nenhuma. Então, essas... Quando você amplia, deveria cobrir a cobertura. A fronteira da bola interior. Então, o que eu estou dizendo é o bordo... Então, o Sn-1 tem que estar contido na união de I igual a 1 até L de... Então, esse aqui é o bordo do BN. Isso tem que ser verdade, porque se não for verdade, eu conseguiria colocar mais uma bola desde o começo. Então, não seria uma configuração que não pode ser melhorada. Então, esse aqui é o maximal. Beleza. E daí, agora a gente só tem que... Bom, aí a gente já produz um bound, né? Porque aqui a área... Vai ter que, então, ser menor ou igual que... De fato, todas essas escalas intersectadas com isso aqui vão ter a mesma área, né? Então, vai ser L a área... Isso aqui é uma calota. Que dá pra ver por aqui. Calota é um cap em inglês. Então, seria essa parte aqui, ó. Isso aqui é uma... Uma calota. E qual é o ângulo? Qual é o ângulo interno? Qual é esse ângulo aqui? 60 graus, né? Bom, porque isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então, isso aqui é um triângulo equilátero. Então, o ângulo interno tem que ser 60 graus. Se diz, é uma calota de raio geodésico 60. 60 graus. É porque se pensar em dimensão maior vai ser uma coisa assim. É, o ângulo que faz com o eixo aqui, ó. 60. Porque em dimensão maior só faz sentido falar desse ângulo, né? É. Então, esse seria o raio geodésico, né? A distância do centro da calota... Essa minha calota tá feia. A distância aqui do centro da calota até isso aqui. Então, esse ângulo aqui vai ser exatamente o valor... 60 graus é pi sobre 3, né? Então, vai ser exatamente pi sobre 3. E aí, quem é a área disso? E aí, problema. A lista de exercícios já está lá. E... É só uma lista informal. Você vai fazer se você tá aí mais endereçado, quer brincar com isso, se acostumar a mexer nessas ferramentas. De novo, tá no meu site. É a última vez que eu vou escrever meu site. Barra... Parece aqui. Tio Goncalve, sem o S, SP. Então, a área... De uma calota... De ângulo... Fi... É igual a... N-1... Volume da bola. Isso aqui não é nada menos que o volume da esfera N-2. Dimensional. Mas que é igual a isso. Beleza? Bom, e supostamente quem fez cálculo sabe fazer. É só uma conta de cálculo. Poderia ser um problema da sua prova de cálculo 3 na faculdade. Esse seno aqui só aparece depois de uma mudança de variável. Você consegue uma coisa, depois faz uma mudança de variável e... Aí aparece seno. Pronto. Agora a gente já pode fazer as estimativas. E aí você... Se você quiser ser apressado, você já consegue imaginar como eu vou fazer uma estimativa por cima. Eu vou precisar da mesma fórmula, só que para ângulo 30 graus. Então, o que a gente conseguiu? A gente vai conseguir que a área... A área de S N-1 é menor ou igual que... Eu usei L, né? L vezes... N-1. O volume da bola N-1 integral de zero a pi sub 3. E seno de N-2 fi. Tem quem esse cara aqui? Esse cara é... Está certo? Espera aí. Isso. Esse cara é N, o volume de BN. É menor ou igual que L. N-1, o volume de BN-1. E isso aqui eu vou limitar... Por quê? O seno é crescente de zero a pi sobre 2. Então, eu vou simplesmente limitar por seno desse ângulo aqui, que é exatamente raiz de 3 sobre 2. É por isso que aparece aquele número lá. E daí usando que o volume de BN... Isso, pi sobre 3. Isso, pi sobre 3. Deixa eu ver se tem nas minhas notas, pi sobre 3. Tem. Que bom. Então, aí você consegue o seguinte. Então, usando que isso é pi elevado a N sobre 2... N sobre 2 fatorial. E usando que N fatorial é assintótico a... N elevado a N mais meio... L elevado a menos N raiz de 2pi. Esse é o Stirling. Assim que escreve Stirling. Fórmula. Estou usando essa fórmula aqui. E essa... Então, N fatorial... Essa fórmula que vale se você botar x fatorial em x for o número real. Com a definição que x fatorial é gama de x mais 1. Então, se você usar isso, você conclui, teorema. Tá? Então, termine o teorema. Então, note que a gente tá aqui com L. E eu vou ter que contar uma cota inferior pra L. Então, eu vou ter que dividir por tudo isso aqui. É daí esse cara aqui vai inverter. Por isso que aparece 2 sobre raiz de 3. E tá... Tá certo aqui? Tá, tá certo. É positivo isso. E logo na base 2 de 2 sobre raiz de 3... Felizmente é positivo, né? Se fosse alguma coisa negativa aqui... No infinito seria menor que 1, né? Seria uma coisa horrível. Beleza. Agora vamos fazer a cota superior. E a cota superior foi feita pelos mesmos caras. É bem difícil você tentar achar exatamente quem foi o primeiro que fez isso. Porque várias pessoas fizeram isso em contextos diferentes. Então, tá espalhado em várias publicações. É bem difícil achar quem foi o primeiro. E daí tem esses três caras aqui. Não foram na mesma época, mas nenhum conhecia muito o trabalho do outro. E ambos fizeram em contextos diferentes a mesma coisa, então. Por isso que é dito que essas cotas são desses três. Peraí. Agora, como que a gente faz por cima? Isso. Então, por cima, se você tem uma... que... Que é o . Que é esse configuration. Que é o . Por cima vai ser... Menor ou igual que... 2 elevado... A n. A 1 mais... Por cima é muito ruim, por baixo é uma coisa 0.2 e por cima é 1. E aí como que a gente faz isso? É a mesma ideia, né? Uma configuração dessa vai induzir uma cobertura, quer dizer, não uma cobertura, vai induzir um, se você quiser chamar um cap packing da esfera, porque cada uma dessas induz um cap aqui. É só você fazer a projeção radial. Em dimensão 2 fica horrível porque eles exatamente se encaixam, mas em dimensão maior não é assim. Tem dimensão maior. Tem duas bolas aqui. Vai se encaixar de novo, mas... Aí você produz aqui um cap e aqui você produz outro cap. E aí você faz uma... E todos esses caps vão ser disjuntos. E como esse ângulo aqui é de 60... O ângulo que diferencia dos centros é de 60 graus, implica que esse ângulo aqui interno é de 30. Então esse ângulo aqui é de 30 graus. Então você tem bolas ao entorno da bola central, você projeta essas bolas na bola central, projeção radial, e aí você vai encontrar calotas. Essas calotas vão ser disjuntas. Por natureza, né? Porque as bolas são disjuntas. E cada uma vai ter ângulo interno de 30 graus. Porque esse ângulo aqui é 60, né? Em particular, você vai mostrar aqui N... Então a área de Sn-1 vai ser então maior ou igual que L, vezes a área de cada calota, que é aquele cara ali. N-1, volume de BN-1, integral de 0 a 30 graus, seno de N-2, θ. E aí o que acontece? O seno se anula no zero. Veja, você não pode muito fazer isso. Mas aí você simplesmente pega essa integral e concentra ela perto do π sobre 6. Então você simplesmente o que você faz é... Bom, isso aqui é N... São basicamente as mesmas estimativas, mas aqui você tem que fazer uma coisa assim. E aí você concentra em π sobre 6 menos ε e π sobre 6. E aí você vai trocar seno de θ elevado a N-2 por seno desse ângulo. Porque vai ser o menor valor dessa integral, né? Porque essa função é crescente. De zero a π sobre 2. Então você vai trocar por esse ângulo aqui. E aí é onde aparece aquele O de 1 aqui. Esse O de 1 aqui, na verdade, se eu quiser ser bem... Tinha que ser menos, vamos dizer. Entendeu? É abaixo de 1. Mas tende assintoticamente a 1. E aí vai depender do ε. Você faz pra qualquer ε e aquilo vale. Que a separação é 60? Tá. Posso. Tem uma continha que você pode fazer. Entender. Tá aqui. Tá aqui. Então suponha que você tem esse ponto aqui, que é o ponto de contato, e esse outro ponto de contato. Y1 e Y2. Quem eles são? Eles são exatamente os centros. X1 e X2. Então se Y1 é o ponto de contato, então Y1 é igual a X1 sobre 2. Y2 é igual a X2 sobre 2. E a distância de X1 para X2 é maior ou igual a 2. Daí você já pode fazer contas. Você pode dizer que duas vezes o produto interno... Você quer estimar o ângulo entre eles, né? Então você tem que computar o produto interno. São duas vezes o produto interno. E note que cada um desses tem norma 1, né? Porque tá na superfície da esfera central. Então isso aqui é Y1 ao quadrado mais Y2 ao quadrado. Menos a diferença. E aí usando isso aqui e essas identidades, você consegue mostrar que isso aqui é menor ou igual que 1. Tá? Porque esse cara aqui é 1. Então 1 mais 1, 2. E esse aqui é no máximo... Isso tá certo? Isso. E esse aqui é exatamente X1 sobre 2. Então isso aqui é X1 menos X2 ao quadrado, tudo dividido por 4. Então vai com esse 2 aqui. Vai ser 4. Então 2 menos 1, 1. Então isso significa que o ângulo entre X1 e Y2... Isso aqui é cosseno de θ. Onde θ é o ângulo entre Y1 e Y2. Então cosseno de θ é menor ou igual que 1. Então θ é maior ou igual que 60. Beleza. No final você tem que escolher esse Epsilon aí em função de N ou não? O Epsilon pode utilizar. Pode pegar o Epsilon pequeno e independente de N. Tem que otimizar a escolha do Epsilon? Não. Bom, o pequeno O de 1 significa que quando N vai para infinito, aquilo é tão pequeno quanto eu queira, né? Não, tudo bem. Mas vai ter esse método aqui que tu vai encontrar... Tu fixou uma Epsilon, tu vai encontrar uma... Uma... Eu posso botar um Epsilon pequeno aqui em cima? É. Posso botar um Epsilon pequeno de 12 aí? Pra começar? Aqui? É. E fazer? Pode, mas você vai obter esse cara, né? Esse vai ser o assintótico sempre que você obter. Então você vai substituir aqui e vai dar 1 meio. Uma coisa perto de 1 meio. E aí você vai se traduzir nesse pequeno O aqui. Quanto mais próximo desse ângulo você colocar, esse Epsilon vai entrar aqui, né? Vamos dizer, aqui aparece um O de Epsilon, se você quiser. Uma coisa assim. Então quando o Epsilon é pequeno, aquilo que aparece. Mas se eu fixar um Epsilon universal a priori... É, vai ser menor. Esse 12 já vai dar aquela copa lá em cima. É, provavelmente vai dar uma... É pior. Desculpa, eu falei. Menos, né? Tem que ser mais, né? Tem que ser pior do que 1. Então vai ser 1 mais alguma coisa, mas essa coisa vai ser limitada por esse Epsilon. Entendeu? Porque, de fato, o que a gente está querendo saber, se você realmente pensar, é tipo, qual é o tipo exponencial desse... Por isso que tem esse Epsilon. Qual o tipo exponencial dessa quantidade quando o N vai para o infinito? É 2 elevado a N vezes alguma coisa. Aí essa coisa é maior ou igual que isso e menor ou igual que 1. Assintoticamente. Teoricamente, nesse método aqui, você poderia escolher o Epsilon como um Epsilon de N, né? E eliminar esse negócio para jogar. Ali é um termo em cima da ordem. Sim, sim. Que é até... Conta a dependência dele de N, né? Sim. Decaria... Decaria... Você pode botar, sei lá, uma exponencial dependendo de N? Aí tem que ver onde é que é utilizado. Qual é a opção de N que é utilizado? Então, 100 elevado a N sobre 2, né? Então, você vai dar 1 meio... Como se fosse exponencial, 1 meio menos 1 sobre N elevado a N sobre 2? É. Você está sugerindo Epsilon, sei lá, igual a 1 sobre N. 1 sobre N, 1 sobre 2 a N. Porque o que é que é combinado? É. Se for 1 sobre N vai ficar complicado porque do outro lado vai aparecer N elevado a N sobre 2 que vai ser N log N. Então, iria aparecer um... 2 elevado... Não seria bom. Teria que ser mais rápido que isso. Sei lá. Sei lá. Epsilon. Aí seria... É, também você não quer deixar essa integral muito pequena, né? Porque essa integral vai passar dividindo, né? Isso. É, por isso que eu não me preocupei. Eu queria colocar pequeno O de 1 no sentido que se N for para infinito, aquilo pode ser tão pequeno quanto você queira. Ou se você quiser refrasear, isso vale para qualquer número aqui maior que E. Você pode dizer que isso é verdade. Para todo Epsilon maior que zero existe C Epsilon que isso é verdade. Pronto. O que é super preciso seria isso. Bem, a gente vai ver uma cota melhor depois, tá? Essa é uma cota bem ruim. A gente vai ver uma cota bem melhor depois. Bem menor que 1. Beleza. Então aqui acabou. Tá, eu tenho só mais uns comentários. Comentários. Comentários legaisinhos. 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 de corpos convexos está resolvido em alguma dimensão, talvez em dimensão 2 seja fácil fazer. E aí em duas dimensões, vamos dizer, um corpo convexo em dimensão 2, então, o livre e o... onde você se restringe a lérices, a reticulados, eles são iguais, é igual a 8, se é um paralelepíperio, e 6, caso contrário. Isso foi resolvido pelo... Então, isso aí vale para todo... K2 é qualquer corpo convexo. Então, realmente... Se for um paralelepíperio, você pode fazer 1, 2, 3, 4, 8. Mas se for um corpo convexo, o melhor que você pode fazer é que nem a distribuição no reticulado hexagonal, no reticulado hexagonal, que tem 6 cópias em volta. para D maior ou igual a 3, D não, N, dimensão N. Dimensão N maior ou igual a 3, existe um corpo convexo, tal que o Kissing Number dele livre é maior, estritamente maior que o por reticulados. Para toda dimensão maior ou igual a 3, a conjectura seria que se fosse uma esfera, isso aqui é sempre igual, né? Então, se você faz um negócio livre, é sempre atingido, pelo menos, por um léreis, por um reticulado. Mas, de fato, se você considerar corpos convexos em geral, em dimensão maior que 3, sempre existe um que não satisfaz. Esse aqui foi provado pelo autor do livro que eu estou seguindo. Mais um resultado do autor do livro, junto com Lerman, que é o Kissing Number da bola unitária alfa é maior ou igual que 3 elevado a 0.1072 mais pequeno ódio. Então, isso aqui é, eu vou explicar o que é isso, mas isso aqui é a norma alfa do espaço, onde esse número aqui é log na base 3 de 9 sobre 8. A gente escreve os números assim porque eles toda hora são melhorados, então, e às vezes parece um que vem de alguma solução, de alguma equação, que você nem sabe escrever ele bonitinho assim. pega um polinômio de grau 70, pega a raiz positiva menor e aparece ali, não tem um formato bonito. Essa aqui é a norma alfa, então, esse cara aqui, com abuso de linguagem, esse cara aqui é o corpo convexo, o x, tal que a norma alfa é menor ou igual que 1. E a norma alfa de um vetor é, se pega os módulos, eleva a alfa, toma a raiz alfa, maior ou igual que 1. E se der tempo, a gente vai fazer cotas para a norma alfa por cima também, na próxima aula. Ah, e também tem um resultado bem recente que, o cara não está aqui, foi ele que me falou? Não, não foi ele que me falou não. Esse aqui seria o 4. Que melhoraram a cota inferior para esferas, mas não melhoraram, só a cota que a gente acabou de mostrar, mas não melhoraram no assentótico, melhoraram na coisa que multiplica, basicamente polinomialmente. 2 sobre raiz de 3 elevado a n. Então, essa foi a cota que a gente provou por baixo, eles melhoraram nessa parte aqui. esse foi o melhoramento. Se você fazer a conta, é que eu não fiz a conta explicitamente, se você fazer a conta explicitamente, você pode ver qual o termo que está multiplicando essa potência. E vai ser um termo que decai como 1 sobre raiz de n. Eles melhoraram isso. Acho que já tinha um melhoramento do ecaimento 1 sobre raiz de n, que virou raiz de n, multiplicando, e aí eles melhoraram para 1.5. Isso foi bem recente, isso foi de... Quando o curso... Quer dizer, um pouquinho antes do curso começar. bem legal. E os caras que fizeram isso, pelo menos o aluno que me contou, os caras que fizeram isso, eles são de combinatória, e teve um dos autores veio no IMPA num semestre temático de combinatória, uma coisa assim. Aí eles ficaram conversando sobre isso. Bem legal. Beleza. Temos bastante tempo. Agora vamos falar de spherepackings. Beleza. Vamos começar lá de novo. Então a gente falou do kissing problem, agora vamos falar de spherepackings. O kissing problem e o spherepackings são tipo problemas irmãos, né? Você imagina, qualquer... Nem todo kissing problem, nem toda kissing configuration, que é uma configuração de beijos, vem de um packing. De fato, existe a definição do kissing number, que é o número de bolas tocando a bola central que vem de um packing. Isso é mais restritivo. porém, todo o spherepacking induz uma kissing configuration, uma configuração de beijos. Você simplesmente pega o spherepacking do espaço, olha pra uma das bolas e quantas tocam aquela em particular. E aí você vê, vai olhando pra cada uma das bolas e vê aquela que tem outras tocando em maior número. então ele vai te dar uma configuração, vai te dar um bound pelo menos. E as ideias, mais ou menos, que você aplica em um, você pode aplicar em outro. Então essa é uma delas. Isso é mais uma observação. Aqui é um teorema. delta de bn maior ou igual que 1 sobre 2 elevado a n. Talvez até o Manuel fez isso, comentou isso. Bom, por que que isso é verdade? Isso aqui é o chamado greedy algorithm, que é o algoritmo guloso. Você vê isso em ciência da computação em vários contextos, mas aqui imagina que você tem um packing. Agora é um packing do espaço. e que ele é o melhor possível. Então é aí que vem o nome greedy. Se tiver um buraco, você coloca uma bola. Entendeu? Então ele é o melhor possível. Não tem como você colocar mais bolas. Todas essas bolas tem tamanho 1. Então se o packing seria no caso zero saturado, pelaquela definição. Então se ele é saturado em algum sentido, quer dizer, você não pode adicionar mais nada. Então tem que ser o caso que se eu dobrar o raio das bolas, elas vão ter que cobrir o espaço inteiro. Então, então se um packing x mais bn saturado em algum sentido. Quer dizer, não consigo colocar mais bolas. esferas. Esferas. Então, tem que ser o caso que o rn está contido na união de x em si de duas vezes cada bola mais x. E aí, isso te dá essa densidade. E tem que ser pelo menos o 2 elevado a n vem por causa da dilatação no espaço quando você dilata um volume por lâmina, um conjunto por lâmina, o volume dilata por lâmina elevada a dimensão. mas de fato a gente consegue fazer um pouco melhor não assintoticamente de novo. E aí vem o comentário. Assintoticamente isso é o melhor que a gente tem até agora. Ninguém sabe melhorar isso. As pessoas sabem multiplicar isso aqui por coisas que crescem talvez logaritmo ou polinomialmente. Mas melhorar isso aqui assintoticamente ninguém tem ideia até agora. Vamos provar uma coisa um pouquinho melhor. Ela é bonitinha no sentido que aparece uma função bem conhecida. Então, do Mikkonski e do Lundqv. De fato, ele vale para corpos convexos em geral. que no caso seria a melhor cota possível que a gente conhece para as esferas. Essa aqui é a função zeta de Riemann. a zeta de N é sintótico a 1. Quando o N vai para o infinito ela converge para 1. então, no fim não melhora a corte assintótica. Mas pontualmente é melhor. Então, vamos provar isso. essa prova é legal porque ela demonstra não só como é difícil melhorar isso e você tem que ter umas ideias bem legais como talvez umas funções estranhas apareçam aqui. Beleza. O que eu quero fazer agora? Tá. A prova vem de preciso provar dois lemas. Irmão. Então, seja f uma função na classe Schwartz e aí a gente está começando a entrar no mundo de usar funções especiais para resolver esses problemas. Ou pelo menos brincar com funções construídas especificamente para o problema de forma a resolver a coisa. Então, Iλ vai ser integral em Rn menos 1. Então, f é uma função na classe Schwartz e Rn eu estou integrando só em n menos umas variáveis e fixando a outra. Eu estou definindo essa função como Iλ. Então, em 2D, por exemplo, seria eu estou integrando em retas assim e a minha função nessa altura seria a integral da função nessa reta. E seja λ contido em Rn menos 1 em léreos. e α maior que 0 dado. Então, existe um vetor y0 em Rn menos 1 tal que seria legal não usar k. Vamos usar L. e aqui a soma sobre o léreos e L não zero. Então, quando eu estou falando L não zero aqui, eu estou somando sobre todos os inteiros. Sobre todos os inteiros diferentes de zero aqui também. Sobre todos os inteiros diferentes de zero. E λ é um vetor no léreos. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho essa função aqui que você definiu fazendo slices da sua, fazendo cortes da sua função e aí você quer evaluar uma fórmula do somatório de poação para esses cortes e quer evaluar do lado esquerdo uma fórmula do somatório de poação na outra variável. Então, na variável é um y aqui, vamos dizer. é de fato que você consegue uma igualdade para algum vetor. Vou colocar outro lema e aí a gente faz a prova porque a gente não tem 30 minutos. A gente faz a prova e depois a gente volta provando os lemas. lema 2. Então, seja f na classe Schwartz de novo. então, já todo épsilon maior que zero vai existir um lattice em Rn com volume 1 tal que e agora o que a gente quer é evaluar a integral da função e trocar essa integral para uma fórmula de somatório de poação. Bom, isso não é sempre verdade se a função você pode pedir coisas como banda limitada mas em geral a gente pode aproximar a integral aproximando um hélice. Pense em dimensão que dimensão a gente pode fazer? Sei lá, a coisa mais inocente que eu posso ainda fazer é tentar aproximar essa integral aqui por somas de rima. Mas se você fizer isso na reta inteira os pontos os nodes de interpolação vão exatamente uma dilatação dos inteiros que é um lattice. Exatamente isso. A única diferença é que a gente vai fazer um truquezinho para poder forçar isso aqui seja um. Talvez isso só valha em dimensão n maior igual que 2. Pode ser uma restrição. Por que você precisa tirar 0? É. Por que eu preciso tirar o 0? Por que eu preciso tirar o 0? Eu acho que exatamente porque eu quero isso aqui aí essa restrição me força a tirar o 0. Mais isso. Essa restrição me força a tirar o 0. Porque em dimensão 1 você não consegue fazer isso. Em dimensão 2 a ideia é você particionar esse aqui é o espaço. Então você particiona o espaço em pontos bem distantes mas aí você faz uma você seleciona um outro hélice bem pequenininho para que esses pontos estejam muito próximos. Essa aqui vai ser a região fundamental do do hélice aqui. Imagina esse tamanho aqui como 0. 0. 0. 0. 0. 0. Essas coisas vão ficar muito próximas de estar aproximando e aí você torce isso aqui o máximo possível estica ele para o lado de forma que o volume fique 1. Vamos ver na prova. pode imaginar que o 0 problemático é o ponto que vai ter todos os leds a priori se você pegasse uma função que é não negativa que é mais ou menos uma aproximação da identidade que já é integral ali e o f de 0 fosse 50 você não conseguiria fazer isso ele valer. É, verdade. Verdade, verdade, verdade. Então assim você tem que tirar o 0 para terminar esse problema. Ah tá, você está dizendo que se fosse uma aproximação da identidade aqui? Se a f fosse uma função parecida com a aproximação da identidade isso aqui seria invariante e isso aqui estaria explodindo no 0. O f de 0 seria 50% se ela fosse. Isso. É, boa observação, verdade. Beleza, então vamos fechar a prova agora. De fato atenção ao lema 2 que a gente vai usar. O lema 1 é a preparação para o lema 2. Então, bom, esse cara aqui ele é invariante por dilatações. eu posso considerar imagina que fosse a bola eu poderia considerar a bola de raio pi, se eu quisesse, de raio golden ratio, sei lá. Então, eu posso assumir que o volume de K é menor que duas vezes Z de A. Então, começa com um truque. bom, a prova é do Minkowski, então, vai ter algum truque no meio do negócio. Beleza. Então, qual vai ser a ideia? A ideia vai ser encontrar um letrace de volume 1 tal que a ideia tirar gama tal que seja um PEC. Eu vou dividir o corpo convexo por 2. Se isso for verdade, então, significa que a densidade de K com gama vai ser maior ou igual que o volume do K dividido pela pelo determinante de gama, mas isso aqui é o volume do K sobre 2 elevado a N porque o determinante é 1. Então, sempre quando eu tenho isso, eu encontro um gama, sempre quando é estritamente, eu encontro um gama que isso vale. Então, esse cara aqui pode ser arbitrariamente próximo desse número. Então, em particular, como esse volume de K pode ser arbitrariamente próximo de 2 zeta de N, vai aparecer zeta de N dividido por 2 elevado a N. da N. Então, o objetivo é encontrar um lettuce tal que isso aqui seja um packing. Se eu fizer isso, eu acabei. E aí vem o truque aqui do Minkowski. E existem vários improvements dessa desigualdade usando ideias desse truque. Se você tem que fazer um certo twist aqui, você não pode simplesmente somar as características do conjunto do corpo convexo. onde Mi é a Então, Mi de M é igual a menos 1 elevado a L se M é o produto de N primos distintos. E elas é 0 nesse 0 se é contrário. Caso contrário. Tá? Isso é determinado para M maior ou igual que 1. Hã? Ah, você quer fazer essa lista? Vamos fazer essa lista. Boa. 1 se M é igual a 1. Beleza. 1 é produto de 0 primos distintos, né? Você está desculpado. Tá, basicamente a única coisa que a gente vai querer dessa função é a propriedade que ela tem de ela inverter a função zeta. Então, em particular, a gente tem que 1 sub zeta de S vai ser essa função, é por isso que ela aparece. E você vai querer essa propriedade aqui, que se você somar sobre todos os K's que dividem M, Mk é igual a 1 até M, MdK, então ela é uma delta na origem do espaço de sequência. Então, ela é 1, Cm é igual a 1 e 0 caso contrário. Você pega qualquer número e vai somando a M, os divisores desse número, eles vão se cancelando e vai sempre dar 0 com a exceção do 1, né? porque no 1 só tem um termo na soma que ele é 1. Basicamente, isso é que determina a função. que é a integral de f de x volume de K, bom, é a característica de K vezes M, né? então aqui divido por M elevado a N então é volume de K sobre zeta de N que a gente assumiu ser menor que 2 essa é a hipótese. Beleza? Aí basicamente já acabou e eu apaguei o lema, droga. Mas se tivesse o lema você conseguiria resolver agora. Bom, qual é a ideia? Isso é menor que 2, né? Se eu achei um lettuce tal que a soma sobre os pontos do lettuce é igual a isso? Da f? E daí o que que acontece? Como é menor que 2 isso significaria que o K apenas conteria a origem do lettuce porque é no máximo 2, né? Se ele conter esse outro ponto como ele é simétrico ele tem que conter a simetria então ele sempre adiciona por 2 então essa a soma seria um número par como é no máximo 2 vai ter que ser 0 então vamos fazer isso a gente precisa de então pelo lema 2 vai existir um lettuce com determinante 1 pô, não podia ter apagado os lemas bom, o lema 2 dizia por que eu apaguei os lemas? não sei ah, o lema 2 está ali não vou apagar isso então, deixa aqui é só esse lema que eu preciso o lema 1 é pra provar o lema 2 então o lema 2 diz que eu consigo contratar o lettuce que aproxima a integral a integral sendo menor que 2 então eu consigo contratar 1 sendo menor que 2 existe uma tecnicalidade eu assumi isso e aí o que você faz? se aproxima o convexo por uma por uma função que é 1 bem dentro dele quase até quase a fronteira mas depois decai e aí você usa o lema e aí a integral da função dessa aproximação vai aproximar quer dizer essa aproximação não estou dizendo vou ser mais explícito aproxima o k isso aqui por uma função tal que isso aqui tudo vire uma função na classe Schwartz aplico o lema e aí se isso aqui está bem próximo da característica do k então aquela função deveria satisfazer a mesma coisa o que eu estou dizendo é o seguinte esse lema aqui vale para uma classe maior de funções não só para a classe de Schwartz para funções bem comportadas e essa é uma função bem comportada ela é 1 ou menos 1 em várias cópias do k então beleza agora a gente precisa fazer a conta final a gente precisa de uma definição e a definição vai ser de pontos primitivos então seja gama linha a quem são os pontos primitivos de gama eu quero escrever gama a ideia é escrever gama como uma união de m igual a 1 até infinito de m vezes esses pontos então o que eu estou fazendo é o seguinte você tem o celular esse você pode até pensar nos inteiros você pode até pensar nos inteiros então quem seria os pontos primitivos essa linha aqui vai até o infinito e toca infinito os pontos então os pontos primitivos dessa linha seriam esse cara e esse cara aí você pega outra linha aqui sei lá essa linha aqui essa linha aqui vai tocar infinito os caras também então os pontos primitivos vão ser esse e esse tá? então é assim que a gente define vamos definir ele formalmente eu não posso apagar isso então eles são basicamente os caras que não tem ninguém entre ele e zero mas a melhor maneira de definir ele é o seguinte você define uma relação de equivalência lambda 1 é equivalente a lambda 2 se lambda 1 é igual a 1 r é 1 p sobre q lambda 2 é que eu vou tirar a origem tá? você define uma relação de equivalência no no lere se menos a origem se retira a origem se dois pontos são equivalentes se por um número racional você chega no outro tá? então isso é uma relação de equivalência você consegue provar e você consegue provar também é simples que se dois caras são equivalentes se dois caras estão na mesma classe de equivalência então a soma tá na mesma classe de equivalência né? se lambda 1 é relacionado com certo lambda 3 e lambda 2 é relacionado com certo lambda 3 ou seja 1 e 2 estão na mesma classe todos estão na mesma classe assim na classe do 3 então lambda 1 mais lambda 2 vai estar relacionado com lambda 3 bom o lambda 3 é um número vezes esse cara ou seja esse cara é um número vezes lambda 3 esse cara também o lambda 1 também é um número vezes lambda 3 então a soma é a soma dos números vezes lambda 3 tá? então beleza você define um grupo e todos os elementos desse grupo estão numa reta então é um grupo um dimensional então ele é discreto aí você pega os dois elementos minimais então é assim que você define eu vou deixar só em palavras porque eu não quero gastar muito tempo mas basicamente lambda vai ser minimal escrevi em português elemento minimal da classe de equivalência de lambda para lambda elementos minimais ele vai ter dois exatamente dois em cada classe de equivalência aí você vê que obviamente isso tem que ser verdade o cara tem que pertencer a uma classe de equivalência então ele vai ser um múltiplo do elemento minimal porque ele vai estar em alguma reta ou ele vai estar à direita dessa reta ou à esquerda então ele vai ser um inteiro vezes o menor elemento à direita ou um inteiro vezes o menor elemento à esquerda beleza aí agora a gente já pode fazer a conta final a conta final é a seguinte 2 é maior que que isso eu acho que essa foi a conta que o Mikonski fez no começo e depois ele fez tudo isso para provar isso daí você abre a conta que quem é isso essa é a soma de m igual a 1 até infinito da soma de lambda então eu estou usando aqui o lambda é particionado eu estou usando isso aqui o copias do ponto primitivo dilatações dos pontos primitivos aí você abre isso aqui mais uma vez usando a definição aí você troca de divulgar aqui não característica de K de m l lambda prima se eu chamar isso aqui de J aqui vai ter que entrar os L's que dividem o J L igual a 1 até J bom o L vai ser um cara que divide o J e também menor que o J então L tem que somar de 1 até J mas ele tem que dividir o J porque aqui aparece M vezes L e agora isso aqui é o que? isso aqui é delta na origine isso aqui só é não zero quando J é 1 e aí acabou esses são os pontos primitivos isso implica que K só contenha a origem nesse lérex lambda por quê? suponha que não contenha então ele vai conter um ponto desse conjunto primitivo porque se ele contém um ponto no lérex vai ter ou ele é minimal então ele está nesse conjunto primitivo ou ele não é então ele vai conter um menor porque o cara contém o K é simétrico significa que se ele contém um ponto ele contém a reta que une o ponto à origem então se ele contém um ponto do lérex lambda ele vai conter um ponto do lambda linha mas aí se ele contém o ponto do lambda linha ele vai conter menos o ponto porque ele é simétrico então essa função aqui só assume valores inteiros pares ou ela é zero ou é dois ou é quatro ela é menor que dois então ela tem que ser zero ou seja o o corpo convexo K só contém a origem do lérex lambda e portanto e portanto isso aqui implica é um pack e acabou tem uma prova bem bonitinha cheia de truques eu acredito que esse tipo de conta que já era sabido na época do Minkowski mesmo usando outros characters aqui e aí ele percebeu que se usar a função de meubles aqui você consegue reduzir uma conta dessa por uma soma dos pontos primitivos aí eu não sei é o certo ainda não estou estudando essas coisas ainda mas parece que teve uma série de improvements disso não acentoticamente mas só multiplicando por fatores você brincando com essas coisas colocando outros characters aqui fazendo alguns truques talvez usando alguma desigualdade conhecida espertamente mas nada que melhore o o acentótico alguma pergunta quanto tempo vamos tentar provar será que dá tempo será que eu posso passar mais tempo vamos deixar esses lemas para a próxima aula deixa melhor porque o lema vai demorar um pouquinho talvez eu faça acho que o lema um é o mais complicado esse aqui meio que sai direto do lema um é vamos deixar esses lemas para a próxima aula então na próxima aula o que a gente vai fazer é de novo voltar a cotas a gente vai fazer cotas superiores para o sphere packing de novo usando umas funções especiais e a gente vai fazer esses lemas e talvez a gente se der tempo talvez a gente faça mais o que talvez a gente faça a melhor cota eu quero fazer a melhor cota que existe até hoje que é do Caballastic Levinstein não sei falar o nome dele direto eles têm as melhores cotas para o sphere packing e tem a melhor cota para o kissing number também então eu quero fazer essas talvez talvez não dê sexta talvez eu faça a segunda mas são as cenas para o próximo capítulo é isso obrigado até a próxima Obrigado.